oi pessoal cat3123 no playwise para vocês e gente as coisas aqui nossa no playwise acontecem muito rápido gente rápido demais oh my gosh tipo tem sempre muita novidade acontecendo a gente aqui que legal a gente aqui ó colocou mais um desses ícones gente olha aqui ó que é esse daqui ó esse novo ícone que o jimmy tá comprando mostra que ele tá comprando gente ó né que essa bolsinha aqui de compras olha que legal gente nossa eu adoro isso gente eu sempre falei que tinha que ter no ij nossa gente às vezes né eu tô lendo carta mandando auto ou na loja e depois sempre eu pego um jammer falando nossa ela não fala nada ela não responde né isso não acontece no playwise porque esses ícones né mostram tudo que o jammer tá fazendo né tipo esse daqui ó tá com um balão de pincel né gente tá trocando de roupa né então gente é muito bom né você tá lendo cartas esse também ó esse aqui tá comprando a gente aqui a bolsinha de compras ó esse é o novo ícone muito legal gente né e aí podia botar isso no ij também de computador né gente por favor me faz esse favor aí gente que eu e bom gente como eu disse as coisas aqui no playwise acontecem rápido demais né e aí gente pensa a gente mal se acostumou com os jabutis e aí chegaram os os ursos cinzentos aí mal chegaram os ursos cinzentos né mal a gente se acostumou com eles e chegaram já as cobras pitons e gente as cobras pitons mal chegaram e já tem um novo animal a caminho gente isso mesmo olha só olha essa pista aqui gente ó aqui ó escalando árvores alguns dias atrás os melhores caladores de jamar resolveram fazer uma festa nas copas das árvores mas conforme escalavam notaram um estranho entre eles parece que este novo animal nunca tinha sido visto em chamar antes que tipo de animal você acha que é bom então gente aqui o desenho é da pista do novo animal né que é muito clara pra mim gente ó muito clara gente tá muito na cara aqui ó ó eles colocaram aqui um esquilinho né assim pra despistar né não pra pra dar pista pra despistar né gente mas gente olha bem essas mãozinhas mãozinhas aqui ó olha bem essas mãozinhas né essas patinhas olha bem gente qual animal sobe em árvores assim com as duas patinhas pendurando o corpo pensa só a preguiça gente claro gente essa parte aqui ó do lado do esquilinho aqui que tá pra cima ó é um dos braços uma preguiça levantado pro alto né pra subir então tá decifrada a pista gente o novo animal a caminho do play live é o bicho preguiça agora gente eu espero que as preguiças aqui no play live sejam fofas porque no aj elas são o bicho mais bugado de todos chega a ser engraçado de tão bugado que a preguiça é o meu e j gente meu deus e agora né só esperar pra ver como é que elas vão ser no play live e pra finalizar a gente mais uma toca chegou no play live gente olha aqui é o palácio da piton ó então vamos ver aqui rapidinho né na toca aqui pra gente ver essa nova toca ó palácio da piton e olha aqui gente ó essa aqui é a nova toca né gente ó é mesmo palácio olha e ó vindo pra cá tem essa escada aqui que te leva pra essa torre aqui bem no alto olha muito legal e aqui gente ó essa decoração aqui com esses itens que são do pacote gente ó bem estilo assim cobra é piton muito legal também e olha aqui gente ó entrada aqui do castelo né não dá pra ir pra esses cantos aqui né e olha gente é muito legal ó pra esse canto aqui nessas escadas que te levam pra esse espaço aqui gente né aqui embaixo e olha gente ó tão vendo essas fichas aqui gente ó são fichas né da piton gente de cobra né é igual as rois coins né as fichas de cavalo e pra quem não sabe gente essas fichas elas foram um presente do baú do bambu né legal e olha aqui gente ó esse espacinho aqui e aqui dá a sensação assim que dá pra você passar por esse por esse canto aqui gente mas realmente não dá não dá gente parece que tem um esconderijo aqui uma passagem secreta mas não dá pra passar aqui não gente essa sensação mesmo né é um palácio mesmo ó é uma toca pequena né a gente tá acostumado a ver tocas grandes né mas é bem bonitinho mesmo gente eu amei então né é isso gente ok pessoal espero ter curtido esse vídeo se você gostou deixe seu like seu comentário e me diga se você espera que as preguiças sejam um pouco mais no play wild e se ainda não é inscrito inscreva-se pra mais vídeos como esse tchau pessoal e até o próximo vídeo adiós